Oi gente, ui, tudo bom? Esparrei aqui na cama, peraí gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui ao Cartas da Liste para mais um vídeo, para mais um tema com tarotos famosos e aí acolhendo ao pedido de vocês lá na comunidade eu vou fazer um casal aqui internacional pela primeira vez que é o Ben Affleck e a Jennifer Lopes que eles há pouco tempo aí, né, se reconciliar já, tiveram um relacionamento no ano passado, cada um casou com um lado ele casou teve filho, ela também casou teve filho e agora eles resolveram se reconciliar e parece que estão animados aí vamos ver o que vai dar essa história, né, então vamos tentar ver com tarot como é que eles estão e como é que vão ficar, tá certo? então vambora lá, se você ship esse casal aqui, vem comigo, vambora dar uma olhada no Ben Affleck e na Jennifer Lopes o casal internacional, vamos ver como é que vai ficar então vamos lá, universo, mostra pra gente aqui através do tarot como é que está a situação amorosa, o relacionamento da Jennifer Lopes, essa atriz e cantora aí, acho que ela é americana, né, ou ela, aí não sei, não, ela é origem hispana, mas, enfim e o Ben Affleck com certeza é americano, né, então vamos lá Jennifer Lopes, não sei, vamos ver como é que estão e como é que vão ficar vamos ver como é que está esse relacionamento neste momento uau, só tem que ver, vamos lá Rainha de Ouros, lindíssima Ele admira demais essa mulher, tá? Ele sempre admirou muito ela, tá? Na verdade, ambos aqui nunca tiraram muito o olho um do outro, né? Eles seguiram em frente, mas não seguiram, tá? Em frente assim, deixa eu dar uma escurecidinha aqui que essas cartinhas, elas são meio clarinhas, né? É, que me diz que apesar dele ter ficado em outro relacionamento e dela ter ficado em outro relacionamento Seis de Copas me fala que sempre guardaram uma lembrança muito positiva, um carinho, né? Digamos assim, rei e rainha de Ouros, eles são meio que almeias gêmeas, tá? Então aqui me falou de um passado, tá? Que apesar deles terem tido outros relacionamentos, terem se afastado assim Um guardou o outro no seu coração, tá? Sempre ela buscava saber dele, ele buscava saber dela, sabe? Sempre tiveram essa coisa aí guardada, escondidinha um pelo outro, tá? Então nessa primeira rodada aqui, me saiu isso, tá? Que apesar que eu falo assim, às vezes a gente pergunta uma coisa e ele vem contando uma historinha lá de 1930 pra depois chegar em 2021 Então vamos ver aqui como é que tá agora, né? Eles já se reconciliaram, e aí? Como é que tá a situação? Como é que tá esse relacionamento? Bem, Affleck e Jennifer Lopez Então de certa forma, resumindo, eles nunca deixaram assim de se observar de longe, tá? Eles sempre sabendo da vida dela, ela sempre sabendo da vida dele Um tinha um carinho pelo outro assim, tá? Então não foi um sentimento assim que acabou de vez, não Houve aí um carinho velado e escondido, né? Nossa Senhora E aqui me fala das separações deles Uau Gente, eles estão... Olha o Cata do Papa Olha só, aqui me diz que ambos sofreram bastante nos seus últimos relacionamentos, tá? Ambos tiveram aí seus estresses, seus problemas de outros relacionamentos Porém, eles tiveram um reencontro, né? Um reencontro aqui, ó Cata do Sol e a Cata do Luz de Copas A gente fala desse amor verdadeiro, né? Então assim, é como se na verdade esse amor verdadeiro ficou um pouco adormecido, tá? Então depois de tantos desgastes na vida amorosa Eles se reencontraram e estão muito bem obrigada, tá? Dando uma nova chance ao amor Então eu vejo aqui até possibilidades De eles irem morar juntos até se casarem, tá? Cata do Papa Eles estão bem, tá? E assim, se redescobrindo, se redescobrindo esse amor Dando uma nova chance a esse amor O amor tá bem forte aqui, tá? Então assim, é como se tivesse uma coisa aí adormecida, né? E despertou aí cheio de gás, tá? Depois de muita idade, muitos sofrimentos Eles resolveram dar uma chance ao que sempre ficou guardadinho lá no fundo do coração deles, né? Vamos ver aqui o futuro dessa situação E aí, esse relacionamento se fortalece, permanece? Fica por muito tempo ou não? Jennifer Lopes e Ben Cato Vamos ver se eles vão ficar aí por muito tempo Só duas, ok Vamos ver Rainha de Copas Com certeza, gente Esse amor, essa família Eles vão construir algo sólido Muito provavelmente Eles vão Construir aí uma família, tá? Devem estar morando juntos E pretendem continuar Então eu vejo aqui que Com certeza o amor renasceu firme e forte aí, tá? Não vejo separação por agora Muito pelo contrário Vejo eles É... Construindo algo sólido, tá? Pode ser que tenha alguém do passado aí Que ainda espere por eles, tá? Por ele ou por ela, não sei Ó, um amor de verdade É isso que existe entre os dois, tá? E vão viver de novo esse amor Na sua plenitude De play for new De viver bons momentos Se abrirem para os bons momentos Então O que eu vejo aqui É que eles permanecem juntos Vão construir uma nova vida Sólida, tá? A tendência é o relacionamento Perdurar aí por um bom tempo Tá bom? Jennifer Lopes e Ben Affleck Sim, se amam, tá? Na verdade Nunca se esqueceram totalmente Sempre guardaram um carinho muito grande Um pelo outro E isso Eles resolveram dar uma nova chance A esse relacionamento, tá? Então eu vejo eles recuperando o romance, tá? Vivendo esses sonhos que eles não viveram Porque o que eles sentem aí é de verdade, tá? Então aqui Ás de copas, ás de ouro Um é importante para o outro, tá certo? Então É isso Eu não vejo separação agora não, tá? Eu vejo que muito pela contada A tendência aqui É eles construírem algo sólido, tá? Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Se vocês têm indicações de novos casais Pode ser internacional também Coloquem aí na descrição dos vídeos Ou lá na comunidade Deixem aí nos comentários Pra mim poder saber e fazer Beijo E até o próximo Tarot dos Famosos Tchau, tchau